E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E há quanto tempo que eu não falo com vocês, hein? Foi mal aí, tá? O vídeo que eu tô fazendo hoje é pra explicar o motivo disso. Eu acho que o principal é que eu tô desenvolvendo o fangame do Crash, chamado Crash Bandicoot The Risk of Coco. Que vocês viram que os últimos vídeos foi exatamente desse assunto. Um que eu mostrei as gemas do Crash, as principais, as originais. No outro vídeo eu mostrei as que vão ter no meu game, que são novas, não existem em outros jogos. Afinal foram vocês que sugeriram as cores, às vezes alguns formatos. Então eu agradeço muito a vocês, porque vocês estão colaborando pra caramba. Nesse projeto. E pra quem ainda não conhece o mesmo, eu recomendo que vocês me acompanhem na aba de comunidade. Porque lá eu me entroso mais com vocês. Eu dou algumas perguntas, né? O que vocês estão achando do jogo. E a opinião de vocês referente ao processo do jogo. Como é que tá ficando. E agora, no passo que eu tô, é modelar o Crash. Que meu amigo, tá muito difícil. É, eu acredito que tá sendo mais rápido comparado aos outros modelos que eu já fiz. Porque eu já tenho meio que uma experiência. Só que agora que o modelo tá terminado, ó. Vou mostrar aí na tela pra vocês. O modelo dele. Esse vai ser o modelo. Não vai ter mais nenhum ajuste. Vai ser desse jeito. Se vocês gostaram ou não. É, vai ser pior pra mim. Porque aí eu vou ter que consertar. Mas eu acho que lembra bastante o Crash. Tá bem legal o modelo. Eu, pelo menos, acredito que tá melhor do que aqueles outros fangames do Crash. Como, por exemplo, o The Secret Place. Que, cara... Que modelo do Crash é aquele? Viu os dentões dele? E os olhos? Tudo lá é bizarro. Mas, é claro que eu não posso julgar muito, né? Porque modelos 3D não é fácil de se fazer. Não é qualquer um que consegue fazer. Mas, mesmo assim, não deixa de ser ruim aquilo. E o meu foco no meu fangame não é ser que nem esses jogos 3D. Esses fangames 3D que você vê no Crash, geralmente. Por exemplo, apareceu o Sonic como easter egg. Descartem isso aí pra vocês. Porque não vai ter o Sonic nesse jogo. É, pra quem não sabia, na maioria tem o Sonic aí nos fangames. E outra coisa também já é o modelo do Crash. Crash, que eu acredito que já tá melhor do que eles. Com exceção do The Crystals Watch. Que, pra quem não sabe, é um outro fangame que eu considero o melhor jogo 3D do Crash. Em questão de fangame, claro. Não de todos. Mas, ele é o melhor fangame 3D. Que é o que eu tô me inspirando um pouco pra fazer o meu fangame. O Crash Bandicoot The Crystal Rot. E, é um jogo muito bom. São duas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Um programador e outro que, se eu não me engano, mexe com o som do jogo, as músicas, né, e tal. E, falando nos desenvolvedores, quais que estão envolvidos no meu projeto? Bem, praticamente só sou eu. Aqui tô fazendo os modelos, por enquanto. É, as ideias do jogo já tão prontas. E, em questão de design dos personagens, foi o meu irmão Felipe que fez. Ele é design. Então, eu vou deixar essa área de design pra ele. Pra ser o responsável do jogo. E, eu acredito que fangame, é, é uma ideia bem bacana pra vocês que querem, é, criar jogos no futuro. É claro que, é um, o Crash pertence a uma empresa. E, o personagem não é seu. Só que, tem uma coisa, galera. É, fazer um jogo que, é, de um personagem que você gosta. É, que te marcou a infância, marcou toda a sua vida. Você fazer um jogo dele, te ajuda muito a você fazer outros. Então, eu tô fazendo esse jogo do Crash, não simplesmente porque eu não tenho criatividade em fazer jogos originais. Mas, simplesmente, pra eu poder testar as mecânicas de um jogo do Crash. Porque, imagina se eu me deparasse no futuro com, é, uma proposta de fazer uma gameplay parecida com o do Crash. Como é que eu faria? Eu, criaria tudo do zero, teria mais dificuldade. Só que, se eu criar um jogo do Crash agora, eu vou ter mais uma base pra eu poder fazer um jogo original no futuro. E, eu recomendo que vocês façam isso também. E, eu acho que ganha experiência pra te ajudar a criar jogos mesmo, normais. E, te dar uma base de tempo pra você fazer jogos. Porque o Crash é um personagem que já existe. Então, meio que diminui esse tempo aí que é pra poder planejar qual vai ser o universo que vai se passar. Qual vai ser o personagem principal. Que isso, é, depende de muito tempo pra você pensar. Mas, é por isso que eu tô fazendo esse fangame. É, não quer dizer que eu vou terminar ele. Afinal, não tenho certeza. A Activision pode aparecer, é, pra poder barrar o meu projeto. Eles têm poder pra fazer isso. Porque, os direitos pertencem a eles. E, em outros fangames já aconteceram isso. De barrarem o projeto. Então, eles têm todo o poder. Porém, galera. Eu tô fazendo esse projeto não simplesmente pra chegar até o final. Eu tô fazendo ele pra eu poder testar as mecânicas. Eu poder aprender mais a programação, a modelagem 3D. E, eu acho que depois desse modelo do Crash. Eu acho que já tô um pouco experiente no assunto. Porque o do Crash. Se eu modelei o Crash. Sendo que ele é meio difícil de fazer. Eu acho que eu consigo fazer uns outros bem bacanas também. E, deixem aí no card aí em cima. A sua opinião referente ao Crash. O que vocês acharam do modelo dele. Se vocês acharam legal. Se vocês acharam ruim. E tal. Se vocês consideraram ele o melhor. Podem colocar isso daí. E, se vocês não gostaram. Botem aí o motivo também. Mas, é sempre assim, né. Não tem como agradar todo mundo. Infelizmente. Mas, é assim. É bom ver a opinião de todos aí. E juntar. Pra ver como é que o pessoal tá reagindo ao mesmo. E, sobre os modelos 3D. Qual vai ser o próximo personagem que eu vou modelar? E vai ser o seguinte personagem. A Coco. A personagem principal, praticamente. Desse jogo vai ser a próxima personagem que eu vou modelar. Porque, afinal. É ela que vai ser resgatada. Pelo próprio nome do fangame. The Risco of Coco. Ela vai ter um papel importantíssimo nesse jogo. E vai explicar a origem dela. Como nunca contou antes. E também a roupa dela vai ser diferente. Não vai ser aquele estilo de roupa que ela usa nos outros jogos. Então, podem esquecer. Daquele estilo. Porque vai ser tipo de cobaia de laboratório. É por isso que vai ter uma roupa de cobaia. Porque ela foi criada recentemente. Aí, depois disso. Eu vou fazer os outros modelos de itens. Plataformas. Como, por exemplo. Plataforma de bônus. Rotas da morte. Ou rotas da caveira. Tanto faz. Como vocês chamam. Que vai ter no jogo. Já confirmei isso. Todos os elementos de todos os Crash. Vão estar juntos nesse jogo aqui. Eu estou tentando não fazer um simples fangame. Mas sim. Um jogo mesmo do Crash. É claro que não vai ter aqueles efeitos todos. Que nem tem no N-Cent Trilogy. Como, por exemplo. O efeito do pelo. No Crash. Afinal, eu tentei. Colocar nesse modelo do Crash. Só que eu vi. Que é muito complicado. Eu tentei até colocar. Eu não aprendi isso no curso. Falou que. O plugin que a gente usa no 3D Max. Para fazer pelos. Que é o Rare Fur. Só serve para renderização. Não serve para modelos físicos. Quando você abre o jogo. Não tem como você. Usá-lo durante a gameplay. Aí aqueles efeitos de pelo. Que vocês veem nos jogos. São basicamente. Polígonos. Texturas. Com o efeito transparente. Que dá aquele efeito. De pelo. E como eu não quero que. O jogo não fique tão pesado. Eu tenho que. Deixar o jogo. Com o maior acesso possível. Então é por isso que eu. Eu cogitei de não colocar pelo. No Crash. Mas eu acho que. A textura já deu um efeito bacana. De pelo. Então. Eu acho que não é problema para vocês. Vocês devem entender. E também. O processo de eu fazer o modelo do Crash. Foi. Bem complicado também. Tem. Tinha que fazer alguns ajustes. Mas isso é normal. Antes os olhos dele. Estavam esbulgarhados. Só que agora estão normais. Como vocês viram. Na comparação aí. Dos modelos anteriores. E eu acredito. Que o The Risk of Coco. É basicamente isso. Vai ser um jogo muito bom. Eu estou trabalhando arduamente. E eu acho que. Vou pausar um pouquinho ele. Por enquanto. Porque. As minhas aulas vão voltar. Amanhã. E aí. Vão voltar. Novos trabalhos. Novos projetos originais. Como o Deep Sea Hunter. Que vocês viram. No semestre passado. E. Vou ficar sem tempo. Por enquanto. Porém. Relaxem galera. É. Eu vou. Quando eu tiver tempo. Eu vou continuar. Com o projeto do Crash. Podem deixar. É. Podem ficar tranquilos. Que. É. No máximo. Se tiver alguma coisa aí. Desse jogo. Vai ser uma demo. Né. Eu. Eu estou pensando. Em fazer uma demo. Para vocês jogarem. Pelo menos. Porque. Versão final. É muito difícil de fazer. Mas. Eu acho que. Esse é o caminho. Terminando. De falar. Do The Risk of Coco. Vamos falar. Dos próximos vídeos. Aqui do canal. Bem. Eu falei. Há bastante tempo. Que teria. A teoria. Do Sonic Clássico. Sendo passado. De outra dimensão. Ainda está de pé. É. Eu só deixei. O arquivo. De lado. Por enquanto. Porque eu estava focando. No The Risk of Coco. Só que agora. Eu vou voltar. Com tudo. Com ele. Para ajustar. Algumas coisas. Enquanto isso. Eu vou publicar. Uns. Uns vídeos. De tapa buraco. Que eu chamo. Para o meu canal. Que seriam. Aqueles vídeos. De top 10. De músicas. Do Crash Bandicult. O Crash. O Crash 1. Eu já terminei. Que era um dos chefes. E das fases. Aí agora. Vai ser o Crash Bandicult 2. E não se preocupem. Tá. Que vai ter. De outro jogo. Sim. Só que. Como eu estou jogando. Bastante. Crash Bandicult. Ultimamente. Então. Eu vou colocar. Mais. Dele. Aqui. Porém. Eu vou colocar. De Sonic. No futuro. Do OK Kong. Quem sabe. Agora. Que a Nintendo. Não dá mais. Flag. Nos vídeos. Eu acho isso. Uma. Coisa muito boa. E antes de finalizar. Eu quero fazer um adendo aqui. Que o canal. Alcançou. 300 vídeos. E. Não foi fácil. Tá. Foi um trabalho de. Mais ou menos. 7 anos. É. O meu canal. É. Nesse ano. Vai fazer 7 anos. Até agora. Eu estou impressionado. Com quanto tempo. Eu estou trabalhando. Com esse canal. É claro que. Eu não ganhava dinheiro. Há 7 anos atrás. E também. Não trabalhava. Com tanta dedicação. Como eu estou trabalhando. Mas é algo. Impressionante. Quanto tempo. Passou. Quanta história. Quanto. Desenvolvimento. E amadurecimento. Que. Eu tive. Durante. Tanto. Tempo. Deu para ver. Como eu era. Antigamente. Dá para ver. Como é que eu estou. Agora. E. É impressionante. Viu. E eu não vou deletar. Esses vídeos antigos. Claro que não. Isso aí. É para deixar na história. Como é que eu era antes. Como eu fazia os vídeos. E. E de que idade. Eu começava a fazer. Porque hoje. Até tem gente. Com essa idade. Fazendo vídeo. Só que naquela época. Era muito raro. Um vídeo. Uma pessoa. De 11 anos. Fazendo aquele conteúdo. Que você via. Em canais grandes. Né. E tal. É por isso. Também. Que. Não tinha tanto acesso. Né. Porque eu era criança. E tal. E o conteúdo. Não era tão. Enriquecedor. Não era tanto. Assim. Comparado aos outros. Mas. É. É o desenvolvimento. Né. Eu. Deu para amadurecer. Um pouquinho. E pegar algumas ideias. E falando em pegar ideias. Eu estou. É. Estudando. Outras. Coisas também. Para melhorar ainda mais. O meu conteúdo. Eu estou. Lendo algumas. Coisas de marketing. É. Eu também estou aprendendo. Outro. Editor de vídeo. Né. Eu vou. Aprender. Em breve. O Premiere. E o After Effects. Que é o compositor. De vídeos. Compositor. É você criar um vídeo. Do zero. Aí já o Premiere. É você editar. Fazer. Alguns cortes. E algumas transições. Do que você fez. No After Effects. Eu acho que. É. O Sony Vegas. Sony Vegas. Para mim. É muito bom. Para quem quer fazer. Vídeos. Eu acho ele. Uma excelente ferramenta. Mas eu acho que. Depois de. Sete anos. Também. Está na hora. De eu poder. Aprender. Outro programa. Também. Para usar. Não que o Sony Vegas. Seja ruim. Eu acredito. Que eu ainda vou usar ele. Na verdade. Agora é só Vegas. Não é mais da Sony. Eu vou aprender. Outra ferramenta. Para eu poder. Enriquecer. Mais os meus conhecimentos. Bem galera. Eu acho que é isso. Que eu quero falar para vocês. O vídeo ficou bem extenso. Eu não queria. Que acontecesse isso. Mas eu acho que era necessário. Para eu poder falar. Dos meus futuros projetos. Bom. Era isso. Que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. De clicar no gostei. Dá um favorito. Se inscrever no meu canal. Ativem o sininho. Para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais. E também. A minha aba de comunidade. Que lá. Eu vou postar. Conteúdo sobre o The Risk of Coco. E o vídeo. Que eu vou postar. No dia. Então é isso. Galera. Até mais. Tchau. E comenta. Fui. E comenta. Transcrição e Legendas Pedro Negri